Para a CGTP, nós nunca negámos nestes últimos dez meses que o teletrabalho possa ter sido, foi e está a ser, uma saída válida, sobretudo para proteger de alguma forma os trabalhadores que podem desempenhar as suas funções em teletrabalho e garantindo a esses trabalhadores a sua retribuição. E portanto nós não negamos que neste momento, nestes meses de pandemia que estamos a viver, o teletrabalho tenha sido e está a ser uma saída válida. Entretanto o teletrabalho também tem sido apresentado como, parece que a solução ideal, não só para este tempo que vivemos, mas para o futuro. E tem-se promovido muitas ilusões sobre as suas vantagens, omitindo muitas vezes as desvantagens para o trabalhador que são o teletrabalho. E sobre isso nós temos feito um debate muito aprofundado e desde logo as questões do isolamento têm um impacto na saúde, sobretudo na saúde mental dos trabalhadores, muitíssimo forte. E isso é uma situação que nos preocupa grandemente. Porque os trabalhadores são pessoas, as pessoas são seres sociais e precisam de comunicar entre si. E portanto o isolamento traz consigo prejuízos muito sérios para aquilo que é a sua saúde mental e física também. Depois, para além das questões do isolamento, há as questões da privacidade que estão a ser postas em causa. Ou seja, quando nós transportamos para a nossa casa aquilo que é o nosso local de trabalho, estamos a abrir as portas da nossa casa ao mundo. Já agora referir que, por exemplo, o patrão ou uma chefia designada pelo patrão pode visitar a nossa casa para confirmar que a casa tem todas as condições para lá desempenharmos as nossas funções. Ora, isso é uma violência, é uma violação da privacidade do trabalhador. Expõe o trabalhador e a sua família a uma situação que a própria Constituição da República Portuguesa protege e que, de facto, não poderia acontecer. Depois, para além disto, a questão da vida familiar. E nós todos conhecemos as tipologias das casas dos portugueses. Quer dizer, os portugueses vivem em pequenas casas. Muitas vezes o seu local de trabalho, quando estão em teletrabalho, é a sua sala, a mesma divisão que dividem com a família para momentos de lazer. E, portanto, nas duas, uma ou o trabalhador trabalha ou a família tem momentos de lazer naquele espaço físico. Eu própria tenho em casa um filho que, desde o início da pandemia, que está em teletrabalho e que trabalha, sobretudo, de noite. E, quer dizer, sinto na pele o prejuízo que isso nos traz, por exemplo, ao funcionamento da nossa casa. Porque aquela casa não para, porque a noite, de repente, transformou-se em dia. E, portanto, as pessoas precisam de descansar. E, portanto, se vivem numa habitação em que há permanentemente movimento, luz, barulho, portanto, o descanso não é exatamente o mesmo. E depois também a questão dos custos. Ou seja, hoje os trabalhadores que estão em teletrabalho estão, de facto, a assumir uma parte muito significativa dos custos que têm com a sua atividade. Custos que não são do trabalhador, que são custos da entidade patronal, mas que nós sabemos que muitas entidades patronais não cobrem esses custos. E, portanto, refiro concretamente agora, neste tempo que vivemos, um tempo em que está muito frio e que os trabalhadores, para poderem trabalhar, têm que ter mais horas, por exemplo, o aquecimento ligado. E isso vai-se, está-se a refletir, não vai-se, já se está a refletir nas contas, por exemplo, da luz. A entidade patronal não está a cobrir esses custos. Mas também da água, que se consome muito mais, porque se eu estou mais tempo em casa, consumo muito mais, mas também as comunicações. Muitos trabalhadores não tinham pacotes de comunicações capazes de responder às exigências que hoje têm por estarem em teletrabalho. E, portanto, são pacotes mais caros e muitas das empresas, a maioria, a grande maioria, não está a cobrir esses custos. Por exemplo, a questão do subsídio de alimentação, que está mais do que resolvida. E ainda há empresas que continuam e persistem em não pagar o subsídio de alimentação aos trabalhadores que se encontram em teletrabalho. Portanto, há aqui uma série de custos que estão a ser transferidos para os trabalhadores, que são custos das empresas. E qual é o resultado disto? É que este trabalhador que está em teletrabalho, quando chega ao final do mês, tem um valor do seu salário reduzido, portanto, tem menos salário disponível, porque está a pagar com o seu salário custos que são da sua empresa e que não são dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL